Uma das perguntas tão difíceis para responder, e que nem sempre temos tanta liberdade para responder do modo como devemos responder, é a pergunta, nós acabamos de cantar, eu me prostro diante do trono, qual é a razão da nossa vida? Porquê vivemos? Porquê que Deus me criou? Porquê que Deus te criou? Porquê que Ele capacitou esses que estão aqui em cima, cantando, tocando, cada um com dons tão diversos, porquê que você continua vivo? Quando você começa a olhar na sua própria genealogia, durante toda a sua vida, talvez amigos bem mais jovens do que você, familiares, pessoas que passaram pela sua história, e você fica questionando, porquê que você ficou? Qual é a razão porquê seu coração continua pulsando? Porque Ele tem encontrado em nós ainda, o projeto que Ele tem para a nossa vida, nós fomos criados, para agradar a Deus, Deus não vai ficar maior, se nós não agradarmos, Ele não vai ficar menor, se deixarmos de agradá-lo, Mas nós, nós, nós ficamos maiores, a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, a nossa fé não é simplesmente um compêndio religioso, a nossa fé é o nosso relacionamento com Ele, porquê fazemos o que fazemos? Deus, porque falamos o que falamos, porque nós queremos agradar o Senhor, Deus, quando criou o homem, não era que Ele estava tão desocupado, e Ele disse, eu vou fazer alguma coisa para me entreter, nada disso, Deus fez o homem, porquê Deus quis dividir Ele conosco, Ele nos fez da sua semelhança, nós carregamos não a aparência de Deus, nós carregamos a semelhança dEle na nossa vida, no momento quando nós o tomamos como nosso Senhor e Salvador, Ele veio morar em nós, habitar em nós, pagou o preço para termos a imagem dEle expressa na nossa vida, na nossa vida, daqui a alguns minutos, nós vamos voltar ao Calvário, para ver o preço que Ele pagou, as Suas palavras finais ali na cruz foram essas, está pago, tetelestai, o sangue dEle foi derramado, seu corpo, mas porquê? 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 Porquê que Ele não acabou com tudo? Porquê? 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 Nós fomos criados com esse propósito, para agradar o Senhor, e nós o agradamos, através da nossa obediência, É tão interessante Muitas vezes as pessoas acham que Se entregar a vida ao Senhor A vida dele vai virar um inferno Não É aqueles que estão vivendo No inferno interior Quando vêm para Jesus Começam a viver o céu Eu e você Fomos planejados Pelo próprio Deus Para podermos agradar a Ele Uma vaca não agrada A Deus Um cachorrinho por mais dócil Que seja não agrada a Deus Mas nós Fomos criados Ele quis dividir Ele conosco Ele nos fez a imagem Dele com esse Propósito nós fomos Criados para agradar A Deus Em Apocalipse capítulo 4 O versículo 11 Apocalipse capítulo 4 Verso 11 Nós proclamamos Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou E está escrito aqui em Apocalipse 4 11 Essa expressão Tão gloriosa Que enche o nosso coração Nesta manhã E os nossos olhos E os nossos olhos são abertos Dizendo Tu és digno Senhor e Deus nosso De receber a glória A ombra E o poder Porque todas as coisas Tu criaste Sim Por causa da tua vontade Vieram existir E foram criadas Tudo foi feito Tudo Para agradar o Senhor Quando voltamos um pouquinho Hebreus capítulo 11 O versículo de número 6 Hebreus 6 11 Diz assim De fato Sem fé É impossível Agradar a Deus Por quanto é necessário Que aquele que se aproxima de Deus Cria que Ele existe E que se torna galardoador Dos que eu busco De fato Sem fé Sem fé Sem essa compreensão Nossos olhos Vêm o natural Mas a palavra Que está procurando Sem fé É impossível O quê? Agradar a Deus Nós só vamos cumprir O propósito Pelo qual nós vivemos Eu vivo Para agradar a Deus Você vive Para agradar a Deus Se você não tem Essa compreensão Por que que você Foi criado Por que que seu coração Continua pulsando Por que que você Continua vivo Só essa razão Para agradar De fato Sem fé Fé é a certeza Das coisas que se espera É a convicção Daquilo que eu não estou vendo Agora Por isso que a escritura diz Porque é necessário Que aquele que se aproxima De Deus Creia Que Ele existe E que Ele se torna Galardoador Daqueles que Oposto Em Hebreus ainda Capítulo 13 Versos 20 e 21 Hebreus 13 20 e 21 Diz Ora O Deus da paz Que tornou a trazer Dentre os mortos A Jesus Nosso Senhor O grande pastor Das ovelhas Pelo sangue Da eterna aliança Vos aperfeiço Os aperfeiçoe Em todo bem Para cumprir Diz a sua vontade Operando em vós O que é Agradável Vamos falar? Agradável Diante Dele Por Jesus Cristo A quem seja Glória Para todos Sempre Eu quero Que sua boca Fique cheia Essa manhã Sabe Quando Há um prato Gostoso Para comer Aquele cheirinho As glândulas Salivares Começam a trabalhar Não é assim A boca Vai ficando Cheia Porque Porque é Alguma coisa O que? Agradável Mas quando Você vê Alguma coisa Que não é Agradável Você tem Repulsa Mas quando Lemos a Escritura Vos aperfeiçoar Vos aperfeiçoem Todo bem Para cumprir Diz a sua vontade Qual é a vontade Dele? Operando em vós O que é Agradável Diante Dele Por Jesus Cristo A quem seja Glória Para todos Sempre Tudo que nós Fazemos É através De Jesus Nós vimos aqui Os irmãos Cantando Adorando Eu Você O nosso Dia a dia Muitas vezes Você diz Eu que consigo Eu que posso Eu que tenho Eu que sou Nós somos O que somos Só por causa Dele É Ele Em nós A nossa vida Não é aquilo Que muitas vezes As pessoas imaginam Só doutrinas E mais doutrinas Que não tem nada a ver Com a vida Que não tem nada a ver Com o propósito Primeiro de Deus Eu tenho preocupação Em querer saber Quantos quilômetros Vão ter a estrada de ouro Vão ter a estrada de ouro Lá no céu Quase nenhuma Eu sei que eu vou chegar lá Tem gente que fica Cheio de tantas coisas Que não tem nada Mas aqui está a essência Em João capítulo 8 Verso 29 João capítulo 8 O verso de número 29 O próprio Senhor De uma maneira Tão gloriosa Chega ao nosso coração Dizendo exatamente Aquele que me enviou Está comigo Não me deixou só Porque eu faço Sempre o que lhe agrada Não é fazer de vez em quando Não é fazer quando é domingo Não é vestir a roupa bonita No domingo Use a roupa bonita Na segunda, na terça Na quarta, na quinta Tome banho todo dia Compreende Aqui o Senhor está dizendo Jesus falando Aquele que me enviou Está comigo Não há um momento sequer Que Ele não esteja com você Ele disse Eu nunca te deixarei Da parte dele Ele disse Eu nunca te deixarei Eu nunca te abandonarei Mas você Olha lá na parábola Do pródigo O menino Saiu de casa Não foi o pai Que o abandonou Foi ele Que escolheu sair Mas o pai Está sempre pronto Ele diz Aquele que me enviou Está comigo Não me deixou Só Me dá uma tristeza Quando eu vejo Alguém dizendo assim Ó Deus Vem estar comigo Eu preciso sempre Reconhecer Que Ele está comigo Eu não posso Deixar Falar assim Senhor Eu reconheço Que o Senhor Está comigo O Senhor nunca Me deixou só Naqueles momentos Mais terríveis Da vida Naqueles momentos De lágrimas De conflitos De situações Vem estar comigo Não Eu preciso Reconhecer Nós não podemos Ter uma vida Dupla Uma Quando eu estou Dentro do contexto Da igreja Dentro do GC Meu comportamento É um Fora eu sou outro Não é isto Aqui o Senhor Está dizendo É aquele que me enviou Está comigo Não me deixou só Porque eu faço Sempre O que Ele agrada Fale comigo Essa palavra Sempre 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 Quando Ele diz Para nós falamos Sim É sim Quando Ele diz Para nós falarmos Não é não Quando Ele diz Para nós falarmos Espera um pouco mais Nós sempre Temos Que tê-lo Em primeiro Na nossa vida O nosso chamado É agradar O Senhor Em João 13 O versículo 15 João 13 Jesus Ele ensina Eu sempre Tenho falado Que as pessoas Ouvem com os Olhos As pessoas Ouvem com os Olhos E o Senhor Diz assim João 13 15 Porque eu vos Dei o exemplo Para que Como eu fiz Façais vós Também Nosso modelo É o Senhor A nossa doutrina Chama-se Jesus A nossa compreensão É esta Eu vos dei o exemplo Qual o exemplo De agradar O Pai Eu vos dei o exemplo Para que Como eu fiz Mas não é fazer De vez em quando É sempre Satanás conseguiu Incultir na cabeça Das pessoas Alguém disse assim Você tem que pecar Porque você é pecador Não Você pode passar Um dia inteiro Sem pecar Você pode passar Uma semana inteirinha Sem pecar Porque o Espírito Santo Que está em nós Intercede por nós Até com gemidos Inexprimíveis Sabe o que é isso? Aquele O Espírito Santo Estar ali Gemendo Para que? Não é para ganhar Uma frota De caminhões Não É para ter A manifestação Da vida Da vida Do seu filho Jesus Em nossa própria vida Se eu disse Eu vos dei o exemplo Para que Como eu fiz Façais vós também Fazendo o que? Agradar o Senhor Em Mateus Capítulo 20 O verso De número 28 Mateus Capítulo 20 O verso De número 28 Jesus Ele sempre Não existe nada Que ele tenha ocultado Ele diz assim Tal como o filho do homem Que não veio Para ser servido Mas para dar A sua vida Em resgate De mundos Tal qual O filho do homem Que não veio Para ser servido Ser servido Mas para dar A sua vida Em resgate De mundos Sabe Agradar a Deus Significa Simplesmente Trazer Prazer Trazer Alegria Diante dele Em Jeremias Em Jeremias Capítulo 12 O versículo 10 Jeremias Capítulo 12 O versículo Do número 10 Diz assim Jeremias 12 Vem cá Vem cá Jeremias O versículo 10 Muitos pastores Destruíram a minha vinha E pisar E pisar o meu quinhão A porção Que era o meu prazer Tornou-se Em deserto Nós não somos chamados Para criticar Ninguém Porque cada um Vai dar conta De si mesmo A Deus Mas nós temos Que ter sempre Essa compreensão Muitos pastores Destruíram A minha vinha E se existe Até hoje Talvez Alguns de vocês Mesmos Foram feridos No passado Machucados Situações Que Pisaram o meu quinhão Nós somos O quinhão De Deus A herança Dele A vida Dele A porção Que era O meu prazer Cada ovelha É motivo De prazer Para o Senhor Deus olha Para você Mas ele não Olha para você Do modo Como os religiosos Pense Quando você tem Essa compreensão Que Deus Se agrada De você Se agrada É tão diferente Quando você Começa a viver Isso Porque Como filhos De Deus Nós queremos Agradar O nosso Pai Celestial E a nossa Maior prioridade Deve ser Esta De cada Dia Só alegrar Só alegrar Trazer Realmente Prazer O coração Do Senhor Agradar O Senhor É aquele Ensinamento Tão central Ordenado Aqui na palavra De Deus Agradar O Senhor É o caminho Das bênçãos De Deus Deus está De um lado De um balcão Para você Colocar alguma coisa Para ele te dar Alguma coisa Não é assim Primeira Tessalonicenses Capítulo 4 Os dois Primeiros Versículos Primeira Tessalonicenses Capítulo 4 Versos 1 E 2 Dizem assim Finalmente Irmãos Nós Vos rogamos E exortamos No Senhor Jesus Que de como De nós Recebestes Quanta maneira Porque deveis Viver E Agradar A Deus Muitas vezes Você tem Uma ênfase Tem um grande Em como Você vai viver Aí tem aquelas Doutrinas Assim Ah você não pode Comer carne de porco Ah você não pode Fazer isso Ah o seu vestido Tem que sair isso E quer aquilo Aquilo outro Tantas coisas Mas ele deixa De lado O agradar A Deus Porque agradar A Deus Não é do lado Exterior O agradar A Deus Não é Você ver O envelope Agradar A Deus É você Contemplar O conteúdo Que está Dentro O envelope Finalmente Irmãos Nós Vos rogamos Exortamos No Senhor Jesus Que é de como De como De nós Recebestes Quanta maneira Deveis viver E agradar A Deus E efetivamente Estais fazendo Continues Progredindo Cada vez Mais Porque Estais Interadas De quantas Instruções Vos demos Da parte Do Senhor Agradar O Senhor Agradar O Senhor Não é porque Ah se eu não Agradar Eu vou dizer Deus vai ficar Menor Nada disso O caminho De Deus É maior Agradar O Senhor É esse ensinamento Assim Centralmente Olha o Salmo 149 Verso 4 Salmo 149 O verso De número 4 Diz assim A palavra Porque o Senhor Se agrada Do seu povo E de salvação Olha só A palavra E de salvação Adorna os humildes Humilde não é A pessoa que vive Toda cheia Caracolada Não, não Fedorenta Não Muitas pessoas Falam Fulano É tão humilde E ele tem Humildade É outra coisa Querido Muitas vezes Pessoas que moram Num palácio São humildes E aqueles que moram Muitas vezes Na favela São orgulhosos Não é nada Não é nada Do lado de fora Quando olhamos isso Porque o Senhor Se agrada Oculto Nós nos reunimos Para agradar A Deus Mas muitas vezes Você inverte Você cria Não, não é isso Não, não é isso Querido A razão pela qual Deus nos fez Mas quando estamos Dentro da vontade Dele Aí é tão diferente Todas as coisas Coopiaram Para o bem Daqueles que E essa expressão De amar a Deus É agradar Quando eu leio Esse texto Porque o Senhor Se agrada Do seu povo E de salvação Adorna Os humildes Uma das coisas Que Os pastores De Lagoinha Tem Que é tão bonita É isso Nós nunca olhamos De cima Para baixo Sempre De baixo Para cima Sempre olhamos O outro Maior que a gente Sempre Sempre Porque O nosso chamado É servir Cada um vai dar conta De ser o Senhor Nós temos A nossa própria Liberdade Isso é Vamos entender isso Então nós temos Porque o Senhor Se agrada Do seu povo Se agrada Do seu povo É isso que Traz Ao nosso coração Essa bênção Tão grande Em Romanos Capítulo 12 Os dois primeiros Versículos Romanos Capítulo 12 Diz assim Olha o culto Rogo-vos Pois irmãos Pelas misericórdias De Deus Que apresenteis O vosso corpo Por sacrifício Vivo Santo E Agradável Agradável Que é o culto O racional E não vos conformeis Com este século Mas transformai-vos Pela renovação Da vossa mente Para que experimenteis Qual seja Boa 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 E o que mais? Agradável Vontade De Deus De Deus É isso Filho Quando eu leio Aqui Paulo está falando Assim Quase que de joelho Falando para mim Para você Rogo-vos Pois irmãos Pelas misericórdias De Deus Que apresenteis O vosso corpo Por sacrifício Vivo Santo E agradável A Deus Que é o vosso Culto racional E não vos conformeis Com este século Mas transformai-vos Pela renovação Da vossa mente Para que experimenteis Qual seja Boa Agradável E perfeita A vontade de Deus Quando eu vou experimentar A boa Perfeita E agradável A vontade do Senhor Quando eu reconheço Que a vontade dele É agradável Nós fomos criados Para quê? Para agradável Mas aquilo Que agrada O Senhor Volta para nós Daqui a pouco Nós vamos Comer do pão E beber do cálice Por que que fazemos isto? Para nós sempre lembrarmos Sempre lembrarmos Jesus disse Eu faço O que agrada Ao Pai Ele trouxe Esta realidade Na nossa vida Para caminharmos Vivendo Desta maneira Romanos capítulo 8 Verso 8 Romanos 8 O versículo número 8 A palavra diz Portanto Os que estão na carne Não podem Não podem Agradar a Deus Você conhece as obras Da carne Eu nem vou mencionar Muitas delas Tem os frutos Do Espírito O fruto É espontâneo Amor Paz Bondade Quando ele me dá Tudo está ali Mas obra da carne É aquele que eu faço É aquilo que Ah É totalmente diferente Quando eu leio Está aqui Os que estão na carne Não podem Agradar A Deus Ele não consegue Ele pode agradar Os homens Os homens podem Aplaudi-lo Não passou nada Nunca levante O seu nome Eu respeito Todo mundo Deixo tudo isso Para lá Mas eu posso Falar na nossa família Nós temos Que agradar Só o Senhor Gente Entenda isso Se alguém me chama De Pastor Márcio Tudo bem Se me chama de Márcio Tudo bem Se me chama de Bey Que era meu apelido Tudo bem Se me chama você Tudo bem Não tem problema Nós não somos desse mundo Fala para o seu irmão Meu irmão Nós não somos desse mundo Você não está mais aqui Querido É por isso que tem a ceia Para sempre você lembrar Que você tem Jesus Na sua vida Agora É para você Não esquecer É para você Sempre lembrar Que você Não é mais De você Existem as pessoas Isso agora É muito forte Aquelas pessoas Que não Agradam A Deus Quais são as pessoas Que não Agradam A Deus É aquelas Que vivem Só para elas Romanos capítulo 15 Os três primeiros versículos Romanos capítulo 15 Os três primeiros versículos Diz assim Ora Nós que somos fortes Devemos suportar As debilidades Dos fracos E não agradarmos A nós mesmos Portanto Cada um de nós Agrade ao próximo No que é bom Para edificação Porque também Cristo Não se agradou De si mesmo Antes Como está escrito As injúrias Dos que te ultrassavam Caíram Sobre mim Ora Nós que somos fortes Ou você que já tem Tantos anos na fé Ora nós que somos fortes Devemos suportar As debilidades Dos fracos Aquele que é fraco hoje Vai ser mais forte Que você amanhã Hoje eu estava falando Com um dos nossos pastores Em casa Eu fico ouvindo eles pregar E eu falo assim Olha quando eu crescer Eu quero pregar igual você Mas gente Eu fico pensando De onde Deus tirou Essas pessoas tão lindas Gente Quando eu vejo Esses meninos aqui Subindo o púlpito Gente E jora Tanta graça Tanta unção Tanta sabedoria E eu falo Meu pai Que coisa mais linda É o que está acontecendo Portanto Cada um de nós Agrade ao próximo No que é bom Para edificação Agrade seu irmão No seu GC Você Você não ia de mão Leva nada Leva um pacotinho De quissouco Entende? Aquilo agrada É tão difícil É tão difícil No aniversário Não ganhar presente nenhum Então Deve pelo menos Uma bala Um chiclete A pessoa vai lembrar Para compreender É simples a vida Porque é tão simples Cada um de nós Agrade ao próximo No que é bom Para edificação Agora tem marido E mulher Que um não agrada O outro Vive brigando É agradar o outro Quer viver bem É agradar o outro Viver bem É fazer o que o outro gosta É agradar o outro Ser feliz É não ter egoísmo Ser feliz É buscar fazer o outro Ser feliz Eu devo ter celebrado Mais de mil casamentos E eu sempre ensinava Olha Ninguém deve casar Para ser feliz Aí a pessoa fica Oh Quando me ouviu Eu falava Ninguém deve casar Para ser feliz Aí eu falava Mas para fazer Alguém feliz Porque nós só somos felizes Quando fazemos A felicidade do outro Cada um De nós Nesse nós aqui Eu estou ali também Portanto cada um de nós Agrade ao próximo No que é bom Para a edificação Agora isso que é tão Delicado Porque também Cristo Não se agradou A si mesmo Como está escrito As injúrias Dos que te ultrajavam Caíram sobre mim Jesus tinha sentimentos Ele chorava Ele sorria Se alegrava Era lindo São 33 anos Ele morreu Mas a vida dele Era um Eu quero agradar O pai A motivação Da vida de Jesus Era essa Eu quero agradar O pai A vida dele Foi essa A agradar o pai A nossa vida A agradar O nosso pai celestial Mas quando nós O fazemos Agradamos o pai A maneira de agradar O pai É que eu venho A agradar A cada pessoa Que passar pela minha vida Muitas vezes Você perde A compreensão Que a cruz Tem a arte Vertical E a horizontal A horizontal Nos liga ao Senhor A vertical Nos liga Ao nosso próximo E aqueles Que estão na carne Aqui volta um pouquinho Romanos Vamos começar em Gálatas De novo Gálatas 1, 10 Gálatas capítulo 1 O versículo 10 Diz assim Porventura 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 Procuro eu Agora o favor Dos homens Ou de Deus Ou procuro Agradar a homens Se agradasse ainda A homens Não seria Servo de Cristo Sua vida Não é agradar A homens E muitas E muitas vezes Você tem dificuldade De agradar O seu próximo Trazendo para ele Uma advertência Trazendo para ele Eu posso dizer assim Olha Isso que você está fazendo É errado Quando você tem Esse nível De liberdade Você agrada O outro Não é só Aplaudindo Você agrada O outro também Trazendo a correção Trazendo a direção De uma maneira Bem clara Então quando você Lê O que está escrito Aqui Porventura Procuro eu Agora o favor Dos homens Ou de Deus Ou procuro Agradar a homens Se agradasse ainda A homens Não seria O que? Servo de Cristo E aqueles Que são carnais Ainda Porque Na fé Vem Quando uma pessoa Vem para Jesus Ele é tão novinha A pessoa é tão nova Não sabe muitas coisas Mas ela tem aquele coração Tão aberto Para o Senhor Em Romanos Capítulo 8 O versículo 9 Romanos Capítulo 8 O verso de número 9 Proclama exatamente Dizendo assim Vós porém Estais na carne Vós porém Não estáis na carne Mas no Espírito Se de fato O Espírito de Deus Habita em vós E se alguém Não tem o Espírito De Cristo Esse tal Não é Dele Não adianta Você ficar falando Lá para a lagarta Lagarta Você não pode Ficar andando Em cima do cocô Você não pode Fazer isso E você Querida Não tem Ela não tem Jeito De dar Outra Não adianta Não adianta Enquanto Seu marido Não converter Ele vai ter Caso Com outras mulheres Estou falando Que o seu marido É assim Está em casa Ele vai ser Sempre aquele Que pisa na bola Entende Por que Ele não tem Vida E vice-versa Também Você não vai Conseguir tirar De alguém Um outro lá Eu já fiz Também mais De mil Inteiros E ali Não adiantava Falar Olha você Não pode Exalar Mal cheiro Mas ele está Em estado De putrefação Não pode Não adianta Você falar Para a pessoa Você não pode Fazer isso Você não pode Fazer aquilo Ele não tem Condições De fazer Porque não tem O que? A vida Mas quando ele Tem Jesus Ele ressuscitou Ele tem A nova vida Olha o versículo 13 Romanos 8 13 Porque se viver De segunda Carne Caminhais Para a morte Mas se pelo Espírito Mortificados Os feitos Do corpo O que? Certamente O que? Vivereis Agora Volto para Gálatas Capítulo 5 Gálatas Capítulo 5 Você vai ver Aqui O que é que Acontece Verso 19 A 21 Diz assim Ora As obras Da carne A obra É aquilo Que eu Faço Eu sou Para fazer Ora As obras Da carne São conhecidas E são Prostituição Impureza Lassívio Idolatria Feitiçaria Inimizade Porfias Ciúmes Ir Discórdia Dissensões Facções Inves Bebedices Glutonarias E coisas Semelhantes A estas A respeito Dos quais Os declaro Como já Autoravos Prevenir Que não E darão Reino de Deus Os que Tais coisas Praticam Não é porque Eles praticam Essas coisas Que vão Para o inferno Não é porque Eles praticam Essas coisas Porque ele não Tem poder Para deixar De praticá-las Não adianta Não adianta Não adianta Você olhar Para o limoeiro E falar Assim Ô limoeiro Você tem Que produzir Agora Laranja Serra D'água Não vai Conseguir O limoeiro Só consegue Produzir Limões Mas se você Cortar O tronco Do limoeiro Enxertar Nele Um ramo De laranja Serra D'água Sabe O que vai Produzir Laranja Serra D'água Quando a pessoa Converte Ela recebeu A vida Recebeu Jesus Seu passado Acabou Seu passado Acabou 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 Eu lembro Muitos anos Atrás Era lá Embaixo Ainda Bem no meu banco Sentou uma moça Muito bonita Linda Um cabelo Tão grande E na hora Do apelo Ela veio À frente E disse Eu quero Essa vida Eu quero Jesus O povo Foi embora Mas A moça Ficou E eu Me aproximei E ela Diz Pastor Eu não Quero Voltar Eu não Quero voltar Pelo lugar Que eu Vim Era uma Prostituta Mas naquele dia Naquele mesmo dia Eu disse Não Chamei alguém Foram lá No bordel Tiraram as coisas Dela Que estavam lá No primeiro momento Eu disse Eu disse Eu disse Ouvindo a voz Uma pastora Uma pastora Cheia Do Espírito Santo De Deus Casou Casou Tem filhos Não Tem Hoje 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 usa-se No celular É a mesma Coisa O poder Está na palavra Entende É o conteúdo É isso que chega É isso que chega A mensagem Que nós temos É essa De nós Buscarmos Agradar o Senhor Porém Tudo 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 Por isso que O verso 24 De Gálatas 5 Diz E os que estão Em Cristo Jesus Crucificar a carne Com as suas paixões E com consciências Se vivemos No Espírito Andemos também No Espírito Não nos deixemos Possuir de vanglória Provocando-nos Aos outros Tendo inveja Um dos outros Aqueles que não Têm fé E fé É uma coisa Tão simples As pessoas Complicam tanto Ah Quando eu fico Arrepiado Eu tenho fé Querido Você pode ficar arrepiado Não precisa ter arrepiado Você pode estar Tomando banho Não importa Entenda isso aqui Hebreus capítulo 11 O versículo 6 Hebreus 11 O verso de número 6 Ali naquele momento Tão glorioso Que quando eu leio Esse texto aqui Enche o nosso coração Diz assim Sem fé De fato Sem fé É impossível Agradar a Deus Nós estamos falando Sobre agradar a Deus Sem fé É impossível Agradar a Deus Porquanto é necessário Que aquele Que se aproxima De Deus Creia Que Deus existe E que se torna Galar Doador Dos que o buscam Sem fé É impossível Agradar a Deus Em Hebreus 13 O verso 16 Hebreus 13 16 Diz assim Não negligencieis Igualmente A prática do bem E a mútua cooperação Pois com tais Sacrifícios Deus se Compraz E essa palavra Compraz Aqui Deus se Agrada Não negligencieis Igualmente A prática Do bem Sabe O crente em Jesus É aquela pessoa Bondosa Caridosa Meiga É a prática Do bem Tem gente Que só tem religião Só doutrina Pessoa egoísta Pessoa chata Pessoa fofoqueira Entende Nós não somos Desse mundo mais Querido A prática Do bem Entende a palavra O oposto do bem É o mal Nós não temos O mal mais Você tem o Espírito Santo Acha que só tem o Espírito Santo Quem fica arrepiado Pode ficar arrepiado Filho Eu também fico Eu choro Não tem nada Mas agora Não é isto só É seu dia a dia É sua vida É a manifestação Da vida Do Senhor É isso que vai Trazendo cada vez mais O que? Isso que agrada Ao Senhor De uma maneira Tão gloriosa Quando você lê aqui Não negligenciem Igualmente A prática Do bem E a mútua Cooperação Com tais Sacrifícios Deus Deus se Agrada O Salmo 149 Versículo 4 Salmo 149 O versículo De número 4 Olha o que está escrito Vamos conhecer O que que Deus O que que Deus se agrada Hein? Eu moro bem pertinho Do Mineirão Aí eu vejo Quando o Atlético Vai jogar de tarde De noite Gente de manhã Já tem gente Vestida Camisa O jogo vai ser De noite Eles estão lá E fica e tal E toca e bate E tal E tal Então quando é o jogo Do Cruzeiro É a mesma coisa Meu pai era americano Tadinho Meu pai se vivesse Hoje Gente Mas o que eu quero dizer É isso aqui Para vocês Entenda Eu quero deixar Isso assim Claro para você Aqueles Olha o que está escrito Salmo 149 O verso 4 Porque o Senhor Se agrada Do seu povo E de salvação Adorna Os humildes Se você agrada Do seu povo Ele olha para você O diabo tenta Te derrubar Você não cai O diabo te tenta E você diz Não Sai fora O Senhor se agrada O Senhor se agrada Vendo você O Senhor se agrada Quando você entrega Seu dízimo ao Senhor Falando Daqui a pouco Nós vamos recolher Nós temos que Pagar um Transmissor Compramos um transmissor Nossa rádio A potência dela Era pequena Agora temos que comprar Esse transmissor Custa Cento Cento Oitenta e sete mil Reais Ressensmissor Eu quero ver A disputa entre vocês Porque todos Querem um só pagar Eu sei que tem irmãos Que cento e oitenta e sete mil Para ele É como se fosse Dez centavos Para alguém Ninguém falou amém Sabe que você pode Um dia entregar Cento e oitenta e sete mil De oferta Eu fui numa igreja Que um único irmão Um só Lá nos Estados Unidos Um só Construiu o templo Custou Dezenove milhões E meio de dólares Aí você pergunta Por que que tem Homens tão ricos assim? Porque agradam a Deus Se você não é fiel No pouco Se você não é nem Dizimista Porque o dízimo é assim Ninguém fica sem dar o dízimo Ou você entrega o dízimo Na casa do Senhor E tem a benção Ou se não O devorador Come o seu dízimo E come muito mais Do que isso Faz as suas ofertas Só para esse transmissor Agora custa Cento e Cento e oitenta e sete mil Tá lá A antena tá lá Tem que colocar O transmissor lá Mas muitas vezes É aquela moedinha É da viúva Que coloca ali E o Senhor falou Olha, ela deu mais Do que aquele outro Ela deu muito mais Do que o outro Porque Deus não mede Não é quanto danos É quanto sobra Aleluia Você fica aí querendo Sabe o que que eu tenho Quero deixar de herança Para os meus filhos Meu nome Para eles nunca envergonharem Do pai que tiver Deixei para eles Estudo Todos eles formaram E deixei uma fé Ah, vou deixar uma casa Para o meu filho Deixa o seu filho Virar homem Ele vai virar gente Aí você fica aí E morre Sua mulher nova Casa com o outro Para desfrutar O que você podia Ter feito em vida Quanta besteira As pessoas fazem E muitas vezes Dizem que até Que é crente Sabe querido Entenda isso Filho Agrade ao Senhor Hoje Deus Colocou isso No meu coração Porque o Senhor Se agrada Do seu povo E de salvação Ele adora Os humildes Humilde é aquele Que está pronto Humilde Não é aquele Que Ah, eu tenho Prazer na minha humildade Confusão Não existe isso Quando você guarda No seu coração Aqueles que são Totalmente rendidos Ao Senhor Dizendo O Senhor É isto É isto que eu quero Eu quero agradar O Senhor Em Hebreus Vamos lá para ele Porque eu quero Que vocês fiquem em pé Os diáconos Vão se aproximar E vão entregar Daqui a pouquinho Para vocês Os elementos Da ceia Todos os diáconos Tomem seus Já começam A distribuir Hebreus Capítulo 13 Verso 20 21 Hebreus 13 Verso 20 21 Diz Ora O Deus da paz Que tornou A trazer Dentre os mortos A Jesus Nosso Senhor O grande Pastor Das ovelhas Pelo sangue Da eterna aliança Vos aperfeiçoe Em todo o bem Para cumprir Da sua vontade Operando em vós O que é o que? Agradável Operando em vós O que é Agradável Diante de quem? Diante de quem? Dele Diante dele Dele Por Jesus Cristo A quem seja glória Para todos Sempre Amém É agradar O Senhor Assim Nós louvamos O Senhor Sabe Quando você Agrade o Senhor Olhe para os seus pés Olhe para os seus pés Sabe o que vai acontecer De base dos seus pés? Olhe o que está escrito Em Provérbio 16 Verso 7 Provérbio 16 O versículo de número 7 Diz assim Sendo Sendo o caminho O caminho dos homens Agradável ao Senhor Este reconcilia com eles Os seus O que? Inimigos Sendo o caminho Sendo o caminho dos homens Agradável ao Senhor Este reconcilia com eles Os seus Inimigos Quando você Agrada ao Senhor As suas orações São o que? Respondidas Nem Nenhuma Oração Sem resposta Vamos ler de novo 1 João Capítulo 3 Versos 21 E 22 1 João Capítulo 3 Versos 21 E 22 Dizem assim Amados Se o coração Não nos acusar Temos confiança Diante de Deus E aquilo que pedimos Dele recebemos Porque Guardamos os seus Mandamentos E fazemos Diante dele O que ele é O que? Agradável E fazemos Diante dele O que ele é Agradável Volte um pouquinho Apocalipse 3 5 Apocalipse 3 5 Seu nome Eterno O vencedor Será assim Vestido De vestiduras Brancas E de modo Nenhum Apagarei O seu nome Do livro da vida Pelo contrário Confessarei Seu nome Diante De meu Pai E diante Dos anjos Eclesiastes Capítulo 5 Verso 4 Eclesiastes Capítulo 5 Verso 4 Quando a Deus Fizeres Algum voto Não tardes Em cumpri-lo Porque não Se agrada De tolos Cumpre O voto Que fazes Quando a Deus Fizeres Alguns votos Fizeres Fizeres Algum voto Não tardes em cumpri-lo Porque Deus Deus não Se agrada Você não é Obrigado A fazer um voto A Deus Um voto É um compromisso Que você faz Lembra Quando você Para ser Batizado Prepararam Você E você Disse Olha Você Viu O Senhor Vou ter Uma vida Santa Você Fez Vários Propósitos Mas cumpre Os votos Que você Fez Quando você Casou Vocês Dois Fizeram Votos Eu falei Com a Renata Que eles Voltam Renata Fiz Os votos De amar Te Querer Te Na saúde Na Na pobreza Até hoje Deus Se agrada Os votos É para você Lembrar Quando você Lê o texto Quando a Deus Fizeram Algum voto Não está Desencumprido Muitas vezes Você está Até com a Sua vida Financeira Confusa Só disse Olha Eu nunca vi Meus servos Amparados Nem sua descendência Mendigar o pão Honre o Senhor Não está fazendo Troca não Semei Nós aqui Em Lagoinha Queremos chegar Aos confins Da terra Levando o nome Do Senhor E estamos Indo Cada semana Nasce Uma ou duas Igrejas Como explicar Isso Através Da sua vida Diz aqui Porque Deus Não se agrada De todos Todos Cumprem O voto Que você fez Isaías 53 10 Isaías 53 10 Eu vou ler Aqui com ele Só para vocês Cadê o moço? Todavia Ao Senhor Agradou Moê-lo Fazendo-o Enfermar Quando der Ele A sua alma Como oferta Pelo pecado Verá Sua posteridade Prolongará Os seus dias E a vontade Do Senhor Prosperará Nas suas mãos Ao Senhor Agradou Moê-lo Fazendo-o Enfermar Ali Jesus Vamos viver assim Res quit 20 23 29 30 30 27 demonst intensification 22 29 31